Todo mundo já ouviu falar de karma, todo mundo comenta sobre karma, mas será que todo mundo entende o que é karma? Como o karma afeta nossas vidas? Como a gente deve lidar com o karma? E para que serve? Hoje de manhã eu estava em Joinville e eu estava indo para algum lugar de carro e eu estava conversando com o motorista divino. E eu estava contando uma história para ele. Tinha um grande mestre que se chamava Sri Ramakrishna Paramahansa. Ele viveu no século passado, ele era um ser iluminado, lindo, maravilhoso. Só que ele era um pouco diferenciado. A maneira dele de ensinar, a maneira dele de interagir não era tão comum. E uma pessoa se interessou por esse mestre, começou a tentar se aproximar desse mestre. Mas tinha uma coisa, essa pessoa era alcoólica. E ele gostava dos ensinamentos, ele queria se aproximar, mas ele não queria deixar. Então, no primeiro dia que ele foi visitar o mestre, ele não conseguia ficar nem duas horas sem beber. Então, ele esqueceu a garrafa na carruagem e entrou. E aí, o que esse mestre fez? Ele pediu para um discípulo comprar uma garrafa de bebida alcoólica. E aí, ele começou a conversar com essa pessoa e ele começou a ficar ansioso, porque ele não tinha bebida. E aí, o que esse mestre fez? Pegou a garrafa de bebida e falou, Tá aqui, toma. Que raio de mestre é esse? Eu vim aqui para receber esse conhecimento espiritual e ele me oferece bebida alcoólica. Ele falou, bebe, não tem problema, eu não estou te dando. Só vou pedir uma coisa para você. Antes de beber, oferece para Deus. Aí, ele ficou ainda mais. Como eu vou oferecer para Deus minha bebida alcoólica? E aí, esse mestre falou, Como você sabe se Deus gosta ou não? Talvez ele beba também. Ele, acho que ele começou a amar, talvez, esse mestre. Ele falou, como você fala uma coisa dessa de Deus? Ele falou, você já olhou para essa criação? Quanta insanidade tem por toda parte? O mestre falando. Muitas vezes eu paro e começo a pensar, falo, Para fazer um negócio desse, o Criador só pode beber. E aí, a história segue. Ele continuou bebendo por um tempo, depois ele parou. Mas eu lembrei disso agora por quê? Muitas vezes a gente olha para o mundo e a gente também acha que esse mundo é insano. Muitas vezes a gente olha para o mundo e vê desigualdade. Muitas vezes a gente olha para o mundo e vê sofrimento. Para o mundo e para nossas vidas. Guerras, pessoas inocentes sofrendo, mortes, injustiças. Pessoas honestas que sofrem, pessoas desonestas com impunidade. Será que existe um Deus cuidando de tudo? E se existir, será que é um Deus parcial? Alguém oferece propina para ele e ele fala, esse aqui eu vou punir, esse aqui não. Será que é um Deus que tem esses gostos e preferência por alguém? Será que é um Deus vingativo, louco para castigar as pessoas? Muitas pessoas perguntam, até mesmo no caminho espiritual, muitas pessoas vão para o Acha e falam, eu não sei se eu acredito mais em Deus, eu estou levando tanta pedrada aqui, eu não sei se ele existe. Ou se ele existe, ele esqueceu de mim. Mas será que isso é verdade? Ou será que a gente não compreende? Deus é imparcial. Deus é puro e absoluto. Só que para governar toda essa criação, para governar todos os seres vivos, para governar absolutamente tudo em harmonia, ele colocou em vigência uma lei. Ele colocou em vigência um funcionamento dessa criação. E essa lei, esse tipo de funcionamento é chamado de karma. Tem uma citação de um grande mestre chamado Swami Vivekananda, que resume de uma maneira muito linda o karma e é um dos aspectos principais e que nós vamos refletir mais sobre isso. Colhemos o que plantamos, somos os criadores de nosso próprio destino. Ninguém mais deve ser culpado ou levar crédito por isso. Deus e a lei divina são diferentes. Deus não tem raiva de ninguém porque alguém fez bem ou mal. Mas ele colocou uma lei que, se alguém fez mal, ele vai receber. Se alguém fez o bem, vai receber. Pensem num presidente da república. Ele cria leis para o país. E quando ele aceita e quando essas leis são aprovadas, elas entram em vigência. Mas não é que o presidente pune alguém porque ele está bravo com alguém. Ele não se envolve, ele não sabe quem está indo preso, ele não sabe quem está roubando ou quem está fazendo o bem. Mas ele colocou as leis em vigência. E ele, consciente ou não, essas leis são aplicadas o tempo inteiro. Ou deveriam. E isso é o que vale para a lei do karma. Não é Deus olhando para cada um e falou, esse eu vou punir, esse eu não vou punir. Mas essa lei faz tudo ser conduzido de uma maneira perfeita. Mesmo que a gente não perceba. E aí a gente pode perguntar, tá bom, mas eu não conhecia essa lei. Por que eu tenho que ser punido? Eu não sabia que existia esse negócio de karma, eu não sabia nem as regras dessa lei. Mas na verdade Deus não só mandou uma lei. Ele mandou as regras para essa lei também. E aonde a gente encontra essas regras? Alguma ideia ou não? Onde você aprende o que é certo fazer e o que não é certo fazer? Desde que a gente nasce a gente está aprendendo isso. Nossos pais falam, não põe o dedo na tomada que você vai se machucar. Será que não é a manifestação de Deus mostrando a regra dessa lei? Aí você cresce mais um pouco, você aprende, isso é certo, isso é errado. Depois vem os professores. Depois vem as escrituras e os mestres espirituais. Para que servem todos eles? Para mostrar. Esse é o caminho correto e se você seguir esse caminho correto, sua vida vai ser harmoniosa e vai ser positiva. E se você segue esse outro caminho, você vai sofrer. Então não é alguma coisa arbitrária e não é uma coisa que nós não conhecemos. Desde que a gente se conhece por gente, a gente está aprendendo e ouvindo de todos. O que é certo e o que é errado. Só que Deus deu a lei do karma, Deus deu as regras através de todas essas pessoas e Deus deu mais um negócio para a gente. E esse negócio é chamado de livre arbítrio. E aí que é o enrosco do negócio. Todo mundo quer ser livre, todo mundo quer ser independente, mas todo mundo esquece que a liberdade e a independência tem um preço. E tem uma responsabilidade. Os filhos são loucos para sair de casa. Eu quero ser independente, eu quero morar sozinho. Mas nessa hora ele não pensa, eu vou ter que pagar aluguel, eu vou ter que lavar minha roupa, eu vou ter que pagar condomínio. Tem um monte de mães que vão lá no Asha e falam, meu filho foi morar sozinho. Puxa, que legal. Mas todo dia ele manda roupa para eu lavar e ele reclama quando eu não mando almoço para ele. Então, as nossas decisões têm um peso. E é a única categoria, os seres humanos que têm essa capacidade. De se decidir pelo que é certo e o que é errado. Que é maravilhoso. É a grande diferença de toda outra criação. Mas, tem o outro lado. Se você decidir por errado, você também vai arcar com as consequências. E isso é a lei do karma. E mesmo a gente fale, puxa, mas eu não fiz nada de errado, eu não lembro. Minha vida está tão correta. Por que eu ainda sofro? Será que você não fez nada de errado ou você não se lembra? De onde veio isso? O que significa eu não fiz? Quem acredita em outras existências, isso vem de bem antes. Mas quem não acredita em outras existências também não tem problema. Você se lembra de tudo que você fez desde que você nasceu? E será que karma é só ação? Será que pensar também é karma ou não? Será que falar também é karma ou não? Quanto eu já acumulei. Tem uma história no Mahabharata. Tinha um grande santo. Ele era um mestre, era um santo. E ele estava um dia meditando na caverna dele. E nesse dia, um ladrão foi, entrou num reinado, roubou todas as joias do rei e fugiu. E a polícia começou a correr atrás dele. E aí ele, em desespero, o que ele fez? Entrou nessa caverna desse sábio. Esse sábio meditando. E, para a polícia não pegá-lo, porque ele sabia que a punição ia ser pena de morte, ele deixou todas as joias do lado do sábio que estava meditando e fugiu. E aí, quando chegou a polícia, entrou na caverna, o sábio meditando e as joias do lado. Pegaram quem? O sábio. E ele não sabia o que estava acontecendo. Chegou lá no rei. Algo para se defender, ele não sabia nem o que falar. Foi punido. Sabe qual foi a punição dele? Ele foi punido à morte. Mas, sabe qual era a morte dele? Ele tinha que ser empalado. Isso era a punição naqueles tempos. Então, era uma estaca, eles colocavam algum tipo de óleo, faziam ele sentar. Até morrer. E o que acontece? Além de ele ser punido, ele não morria. E ele ficava dias lá. Aí ele começou a ficar mal-humorado. Não sei por quê. E aí o que acontece? Depois de muito tempo, nesse sofrimento algoz, com essa estaca dentro dele, pegaram o ladrão. E o rei falou, vamos libertá-lo. E aí libertaram ele. Tiraram ele da estaca. E ele tinha poderes espirituais. E ele, numa oração, foi conversar com o Senhor da Morte, que é chamado Yama. E ele falou, Como é possível que eu recebi uma punição dessa? Minha vida inteira eu meditei. Eu não fiz nada pra ninguém. Eu só fiz o bem nessa vida. Nem em pensamento eu fiz mal. Como é possível que eu recebi uma punição dessa? E aí Yama falou, Você se lembra das suas outras vidas? Ele falou, Me lembro de até seis vidas passadas. E eu não fiz nada. Yama falou, Você lembra da sétima? Ou não? Ah! Naquela existência, você pegou um graveto muito afiado e você começou a espetar libélulas. Bom, ele ficou nervoso e teve uma discussão e depois a história continua. Mas só porque eu lembrei disso. A nossa memória é muito curta. A gente não lembra das coisas. Não importa se é nessa vida ou na outra. A gente pensa sem parar, a gente fala sem parar e a gente age sem pensar. Mas lembra que tudo que a gente está fazendo tem um resultado. E esse resultado é chamado de karma. Então karma é conhecido de duas possibilidades. Karma é conhecido como ação. Tudo que eu faço é karma. E karma é conhecido também como o resultado da ação. Então karma é ação e o fruto chama karma fala. Podem repetir, karma fala. Fala significa fruto. Então o fruto da ação também é karma. E esse é o que a gente mais se preocupa. Ninguém se preocupa com o que está fazendo. Mas todo mundo se preocupa com o resultado. E todo mundo é inocente. Mas a lei do karma diz não. Se você está recebendo, não existe injustiça divina. Só existe justiça divina. E essa é a lei do karma. Isso está claro para vocês? Então isso fala muito para nossas vidas de como a gente deveria viver, de como a gente deveria ter consciência ao viver. E o que é a lei do karma? Lei do karma é muito parecida com a terceira lei de Newton do movimento. Toda ação tem uma reação e igual e oposta, na direção oposta. Só que a lei do karma ela é um pouco mais intensa do que a terceira lei de Newton. Ela é potencializada. Uma ação gera várias reações. Então a lei do karma é uma semente que você planta vão gerar vários frutos. uma semente positiva vão gerar vários frutos positivos. Uma semente negativa vão gerar um monte de tranqueira que nós estamos plantando. E o que a nossa vida hoje nada mais é do que a colheita. Tudo o que acontece na sua vida hoje você colheu mais nada. E se você colheu você plantou algum tempo atrás. Essa é a lei do karma. Karma e karma fala. E de onde vem o karma? Como ele entra em nossas vidas? Tem um conceito que é chamado isso é um conceito védico e eu vou tentar explicar para vocês de uma maneira que vocês possam digerir. Existem existem dois termos prakruti e purusha. Prakruti é chamado de natureza. Toda a criação e a energia que move essa criação é chamado de prakruti. E purusha é o criador. Então nesse conceito védico o criador purusha ele não faz nada. mas a presença dele faz tudo acontecer. Ou seja é o criador e o poder de criação. Purusha é o criador e o poder da criação é prakruti. Ou seja Deus e o poder de Deus são diferentes. a alma e as ações e a mente funcionando a mente funciona pelo poder da alma pela presença da alma o corpo se mexe pelo poder da alma a respiração acontece pelo poder da alma então a alma tá presente e com a presença da alma tudo acontece mas a alma não tá fazendo nada mas pela presença dela e o poder dela as coisas acontecem dá pra entender isso? Eu lembrei de uma coisa agora a gente teve um evento aqui em fevereiro de iniciação e os organizadores o Osmar Baba e a Mônica Ma no último dia a Mônica Ma tava trabalhando pra lá e pra cá tinha que organizar e mexer com a cozinha e tava uma loucura o almoço ia atrasar as pessoas tinham que ir embora e aí o Osmar Baba no intervalo veio aqui e sentou comigo e ficou sentado aqui a gente começou a conversar uma hora ela tava passando aqui e olhou pra ele vocês imaginam o estado ela veio aqui e falou Somidi dá uma olhada nisso eu não paro de trabalhar e fazer tudo onde ele tá aqui o bonitão sentado aqui com você conversando eu pensei puxa Purusha e e o poder e o poder de Deus e o que acontece Deus criou tudo isso é o jogo divino mas ele se animou tanto ele se envolveu tanto que ele esqueceu nós nós somos a alma nós somos a essência divina mas quem se lembra então a gente não se identifica mais como sendo o criador como sendo a alma a essência divina a gente se identifica como sendo o corpo a mente ou seja a gente esquece que nós somos Purusha e a gente se identifica com Prakruti e com essa identificação com essa falsa identificação o que acontece o que eu penso eu faço eu ajo eu penso mas quando eu falo eu eu não estou me conectando com quem eu sou de verdade eu estou me conectando com a minha falsa identidade quando eu falo para vocês quem são vocês vocês vão falar eu sou esse homem essa mulher eu tenho essa idade mas será que isso é você ou você está identificado com algo errado e essa falsa identificação é o início dos nossos karmas então o que é karma? é associar todas as ações com você é querer assumir o crédito de todas as ações eu faço se você faz você recebe dá para entender isso? ou mais ou menos? pensa num sol a gente falou hoje eu tomei sol mas o sol não veio até você e te encostou o que veio até você? o raio do sol sol e o raio do sol eles são um mas é o raio que chega até você Deus e o poder de Deus é mais ou menos isso a presença do divino faz tudo acontecer mas não é ele fazendo a alma aqui dentro faz o corpo se mexer pensar e fazer tudo mas não é a alma que está fazendo e da onde vem essa identificação errada? do que a gente chama isso? quando você pensa eu faço eu sei eu possuo o que é isso? ego então é a presença do ego em nós que faz nós assumirmos a autoria de tudo o que a gente faz e assumirmos o fruto de tudo o que a gente faz claro? fácil então se vocês não querem mais karma joga fora o seu ego dá ou não? não? bom então não tem mais esperança vamos acabar isso aqui agora seguindo nesse conceito baseado em prakruti e purusha a gente tem dois tipos de ação em nós acontecendo um é chamado na verdade função e é chamado de cria e outro é chamado de ação e é chamado de karma qual a diferença entre função e ação? alguém tem ideia? dentro o seu corpo na sua vida existe esses dois função e ação função é algo que acontece involuntariamente sem você se esforçar ou sem ter a necessidade de você colocar sua força de vontade seu desejo a sua autoria algum exemplo ou não? você controla sua digestão ou não? não você querendo que ela fique boa ou ruim você pode colocar um alimento diferente mas o funcionamento isso é função várias outras partes do nosso corpo coração batendo você não pode falar agora eu vou parar meu coração agora eu vou bater ele mais forte agora eu vou função e o que é ação? é algo que você tem controle e autonomia ou pelo menos pensa então função é aquilo que você fala eu faço então eu posso andar ou eu posso não andar eu posso olhar ou eu posso fechar meus olhos eu posso falar ou eu posso fechar minha boca várias são função a ação e qual dessas vai gerar fruto pra gente e resultado? ação a função está acontecendo a ação mas a gente fala eu faço essa ação será? vamos supor comida você falou eu comi quem é esse eu que comeu? podem responder quem é esse eu? é a mão a mão que levou a comida até a boca foi esse que comeu ou não? a boca que está mastigando foi esse eu que comeu ou não? porque eu estou falando eu mas quem é esse eu que eu estou me referindo? a minha língua que sentiu o gosto é esse eu ou não? a digestão é esse eu ou não? quem é esse eu que está comendo? que a gente fala eu ou qualquer outra ação eu fiz eu fiz essa palestra quem é esse eu? é a mente que pensou é a boca que falou é a mão que segurou esse microfone quem é esse eu? e se tirar uma parte desse eu se eu sou essa mão que comeu e essa mão não funcionar mais é alguém colocar comida na minha boca continua sendo eu ou não? se eu não conseguir mais mastigar nem sentir o gosto mas alguém colocar uma sonda para eu me alimentar ainda sou eu comendo ou não? então esse eu não é nem a mão nem a boca nem a língua quem é esse eu que está comendo? vocês vão ter pesadelo hoje é só para a gente refletir a gente vai se aprofundando um pouco mais nisso quando a gente fala eu faço a gente colhe o resultado mas a gente fala eu faço eu tenho eu possuo porque a gente não compreende e fazendo as coisas sem compreensão a gente acumula karma gradualmente quando a gente cresce espiritualmente a gente começa a chegar mais perto da compreensão daquele princípio de Purusha e Prakruti eu não sou aquele que está se movendo ou pensando esses são meus instrumentos eu sou aquele que está por trás disso essa presença divina e o que acontece quanto mais a gente começa a chegar perto desse estado de pela presença da alma as coisas acontecem essa ação que é da minha autoria e da minha autonomia que gera karma começa a se transformar no que chama de a karma e na ação por exemplo um ser iluminado que já chegou nesse estágio de conexão plena com o divino e já sabe a verdadeira identidade dele eu estou até adiantando o cena dos próximos capítulos vocês acham que ele tem karma ou não? mas ele está agindo ele está comendo ele está dormindo ele está falando por que ele não tem karma? porque ele não se identifica mais com a ação um mestre pode estar comendo e uma pessoa comum pode estar comendo a pessoa comum está agindo no karma e o mestre não puxa, mas é injusto não não tem mais identificação aquele elemento ego desapareceu é o ego que nos faz pensar eu faço eu como eu penso eu ando a gente vai devagar chegando lá tem um outro princípio então o que eu falei para vocês tudo que a gente faz nessa vida é karma e esses os mestres dividiram essas atividades kármicas em vários grupos eu falo e vocês repetem nitya karma e o que significa nitya karma nossas atividades diárias e rotineiras e o que significa isso escovar o dente é uma atividade rotineira gera karma ou não? sim porque eu falo eu estou escovando o dente várias outras atividades diárias eu cozinho eu vou no banheiro eu falo no telefone atividades diárias rotineiras e por que eles colocaram essa categoria? quantos de nós pensa no que está fazendo enquanto faz as atividades rotineiras? isso se torna uma atividade mecânica e eu faço sem consciência mas consciente ou não eu estou gerando karma e se eu não estou consciente das minhas ações meu karma vai ser bom ou ruim? normalmente vai ser ruim porque a nossa mente vai estar dispersa eu vou fazer algo mal feito eu vou fazer algo com negatividade ou sem aquele energia ou aquele foco então por que eles falam dessa nitya karma? em cada instante em cada atividade sua por mais insignificante que seja do seu dia você está gerando um karma e essa semente vai gerar alguns frutos mais pra frente vamos pra próxima naimítica karma ocasiões especiais então é algo fora da sua rotina um retiro ou você vai sair pra jantar ou você vai numa festa ou você faz algo que não faz parte da sua rotina algo diferenciado no seu dia a dia karma kamya karma qualquer tipo de ritual no nosso dia a dia nas nossas vidas que a gente faz com expectativa algum exemplo ou não? hum? vocês trabalham com expectativa com expectativa ou não? qual a expectativa? ganhar dinheiro? kamya karma o que mais? só isso? uau a gente tem muitas expectativas nossa hum? meditar meditar não entra como kamya karma porque é a única expectativa ou desejo que não gera karma ele te liberta de karma hã? corrida você tem expectativa eu quero ganhar eu quero baixar meu tempo eu quero príncipe encantado maravilha você joga na megacena você tem expectativa ou não? não, não é altruísta eu quero eu quero ajudar o mundo é por isso que eu vou jogar na megacena ha 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 e assim por diante você vai num restaurante você tem expectativa ou não? claro que tem e o que acontece com a expectativa? ela intensifica o seu karma porque você tem mais desejo e mais vontade e fazendo com mais desejo e mais vontade com a minha karma você tá você vai colher mais frutos se for uma atividade com desejo positivo vai te trazer mais frutos positivos mais de repente não dá certo você fica nervoso e frustrado mais karma esse negócio de karma é complicado, né? e olha que a gente tá na primeira aula nishida karma nishida karma ações proibidas ah, essa eu gosto sempre que alguém fala você não pode fazer isso a gente quer fazer todo mundo sabe o que é certo e o que é errado na vida sim ou não? só que muitas vezes a gente faz vista grossa ah, ninguém tá ninguém tá olhando ninguém vai ver será? não importa se tem alguém vendo ou não sua semente tá plantada e você vai colher então por que eles colocam também essa categoria? saiba dessa lei do karma e pensa bem antes de pular nessa categoria nishida karma a gente sabe o que é certo o que é errado de pensar de falar de agir e assim por diante a gente precisa de um pouco mais de esforço e por isso que é importante essa lei do karma a gente compreender não é só pra assustar todo mundo e falar tô perdido a partir de hoje não sei mais o que fazer mas refletir um pouco e ter mais consciência ao viver por isso que eu tô falando dessas categorias kármicas tudo que a gente faz durante o nosso dia entra nessa lista pra yastita karma vocês tão vendo que o nome tá ficando mais difícil também né e o que é pra yastita karma? é ações purificatórias ui fiz um nishida karma preciso de pra yastita agora iiii errei pra onde eu vou? vou pra igreja aí o padre fala o que? reza sem ave marias pai nosso ajoelha no milho e pra que serve isso? pra que servem essas ações? pra purificar não é só uma punição mas isso serve pra purificar a nossa mente porque quando a gente faz algo errado a gente cria uma impressão então não é só a ação iiii passou deu tudo certo mas a nossa mente se torna poluída e suja com aquela ação errada então pra yastita karma é uma ação purificatória das nossas mentes pra eliminar essa sujeira que foi gerada por essa ação proibida algum outro exemplo de pra yastita? que outras ações purificatórias? jejum uff comi demais não devia ter comido aquela feijoada preciso limpar o meu organismo isso é pra yastita pedir desculpas é pra yastita ou não? fiz besteira machuquei alguém pra yastita então ações purificatórias também são karma e são importantes nas nossas vidas porque é um meio pra gente produzir um karma positivo pra contrabalancear aqueles karmas gerados pelas nossas ações negativas dá pra entender isso? uma hora essa lista vai acabar não se preocupem nishkama karma nishkama karma atividades altruístas é o completamente oposto de kamyakarma sem expectativa pessoal sem algum desejo de receber um fruto pra você algum exemplo disso ou não? trabalho voluntário o que mais? difícil né? até trabalho voluntário a gente faz com desejo eu vou dar comida pra esse morador de rua mas se ele não me agradecer vai ver quando ele vai ganhar de novo alguém tá tirando foto aqui então maravilha eu vou fazer mais caridade mente humana é terrível mas deveria ser isso as atividades que a gente faz em prol do outro a gente não tá pensando no nosso benefício mas tá pensando no benefício do próximo sempre vai ter um desejo mas quando a nossa pelo menos a nossa iniciativa a nossa intenção é de servir o outro de colocar o outro em primeiro plano e você em segundo plano isso é nishkama karma tá claro? prana karma trabalho com a respiração consciência da respiração prana yama todo tipo de trabalho que a gente faz com a respiração respiração é função ou ação? e agora? é você que respira ou alguém respira por você? você respira? quando você tá roncando babando a noite é você que respira ou alguém tá respirando? então a respiração naturalmente ela é função mesmo eu falando eu respiro como ela se transforma em ação? consciência dela ou trabalhar com ela é a única que a gente tem que transformar em ação todas as nossas ações deveriam se transformar em função pra gente não sofrer o resultado mas essa esse karma é o que a gente deveria transformar de função pra ação e por quê? porque é através da respiração que a gente vai se libertar dos karmas e a última brahma karma aqui no Brasil é perigoso esse nome brahma karma tá cheio de todo mundo a maioria das pessoas tá fazendo brahma karma eu fui pra Belo Horizonte no final de semana passado e tava tendo jogo do cruzeiro e acho que do atlético todo mundo nas mesas dos bares tava fazendo brahma karma mas não é esse brahma karma que a gente deveria fazer brahma é divino então são atividades divinas e o que são atividades divinas? hum? orar que mais? puxa, obrigado meditação algo que a gente faz pra se conectar com divina é chamado de brahma karma se a gente sabe que tudo que a gente faz na vida é karma quais dessas categorias a gente deveria colocar mais ênfase e se esforçar pra fazer no nosso dia a dia? brahma karma que mais? prana karma que mais? nishkama karma prayastita karma por isso que eu coloquei essas atividades todas pra gente refletir vocês não precisam decorar esses nomes mas pensem onde eu me encaixo prioritariamente ou na maior parte do tempo no meu dia ou na minha vida eu tô fazendo nishkida karma kame a karma ou eu estou voltando a minha vida pra essas quatro últimas categorias esse é o ato de transformar nossas vidas mas especialmente é vivam com consciência saibam que a cada instante vocês estão plantando sementes agora mesmo a gente tá plantando sementes boas ou ruins depende da nossa consciência e atenção claro o que vai influenciar um karma? são alguns fatores primeiro deles motivação pra gente fazer um karma ou seja tô falando de karma como ação agora pra você realizar uma ação você precisa de uma motivação e o que é isso? você tem que ter uma meta você tem que ter um desejo sim ou não? é impossível eu realizar algo sem uma meta mesmo que eu for servir alguém ajudar uma pessoa da rua é uma meta eu preciso servir alguém então essa é minha motivação não existe ação sem motivação quais são as suas motivações? isso vai dizer muito o karma que você vai receber que tipo de motivação você tem? qual é a sua intenção ao agir? próximo esforço não adianta eu só ter uma meta as pessoas vêm e recebem a iniciação em Kriya Yoga e falam eu quero realizar o divino uau que maravilha eu quero usar essa existência pra minha libertação aí ela vai embora no domingo e nunca mais medita não me realizo não sei o que está acontecendo onde está seu esforço? você tem o desejo mas se você não arregaça as suas mangas e faz o seu desejo só se transforma num sonho eu vi um sonhador então é necessário o esforço e junto com o esforço vem a intensidade o quanto você quer alcançar essa meta? coloca a sua intensidade e você vai receber o resultado de acordo o karma também é assim dependendo da sua intensidade você vai ter mais frutos ou menos frutos motivação esforço intensidade e o último fator ego e o que quer dizer isso? quanto mais você associar a sua individualidade a sua ação os frutos vão vir pra você e como a gente já entendeu isso eu não faço só coisas boas durante o dia quantos pensamentos bons e ruins vocês têm? são vários pensamentos negativos e isso é karma então por que o fator ego é tão importante aqui? porque quanto mais durante o meu dia eu associar a minha individualidade como autoria ou como eu fazendo as ações com o ego eu estou colhendo eu estou recebendo os resultados e como a minha mente não é completamente pura ainda e somente com pensamentos positivos todos os dias eu estou plantando sementes positivas e negativas como eu faço pra diminuir o ego numa ação? como eu faço pra começar a neutralizar ou pelo menos tirar um pouco da intensidade do ego dentro dessas quatro categorias quatro aspectos me conectando com aquele que é o responsável por tudo eu não consigo me libertar do ego agora não adianta eu falar assim a partir de amanhã não tenho mais ego só o ato de falar isso já demonstra um grande ego esse mesmo mestre Ramakrishna que falou que Deus gostava de beber ele falou assim não queiram se livrar do ego essas foram as palavras dele porque esse miserável vai acompanhar a gente até o fim mas o que vocês podem fazer tornando esse ego gradualmente conectado com Deus eu faço pra Deus conectar oferece cada ação sua cada palavra sua pro divino e o que acontece o seu ego a sua identidade a sua identificação com a ação gradualmente vai começar a reduzir e o que é bom nisso o seu karma vai começar a reduzir até que vai chegar um momento onde vocês vão ter a experiência de que por essa conexão com o divino tudo acontece não sou eu fazendo ele existem cinco tipos de percepções nessa característica de ego com relação a atividade a primeira que é a mais crua e a mais densa de todas é eu faço Deus ou eu faço e pronto quando a pessoa começa a evoluir um pouquinho mais ela lembra que talvez tem alguma coisa e ela fica com compaixão de Deus e fala eu faço para Deus então Deus está triste porque eu não lembrei dele então agora eu faço e ofereço para ele eu faço para Deus um terceiro nível de consciência um pouco mais elevado agora é eu faço não para Deus mas eu faço através de Deus pela presença do divino eu consigo fazer as coisas mas ainda assim está um pouquinho errado porque Deus ainda é meu instrumento eu faço através de Deus quando a nossa consciência começa a se elevar um pouco mais a gente inverte como é Deus faz através de mim está melhorando essa equação e o meu karma está diminuindo Deus faz através de mim eu me tornei um instrumento muito melhor o que acontece nesse ponto se Deus faz através de mim de quem é o karma se você está usando uma chave de fenda e você faz um estrago lá é a chave de fenda que vai levar a culpa ou é o marcineiro se o marcineiro falar essa miserável errou não vai adiantar então se você se tornar um instrumento nas mãos do divino quem vai assumir o karma é um bom negócio ó e tem uma última categoria e qual é essa última categoria Deus faz que raio de instrumento de nada Deus faz esse é o estágio mais elevado de consciência claro esses quatro aspectos fazem parte de todas as nossas ações o quanto você quer alcançar uma meta o quanto você está se esforçando o quanto você deseja alcançá-la e qual o tipo de atitude você está realizando você lembra que tem alguém lá ou você faz tudo sozinho normalmente quando dá certo a gente fala eu fiz quando dá errado fala Deus por que isso nós vamos parar por aqui os mestres falam que a nossa vida é uma viagem e o que a gente precisa levar na viagem vocês vieram pra cá hoje pro retiro o que vocês trouxeram junto com você uma bagagem e antes de trazer essa bagagem em casa o que vocês fizeram planejaram eu vou levar essa roupa vou levar isso 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 se esse planejamento for adequado sua bagagem vai ser adequada e vocês vão utilizar tudo o que vocês trouxeram mas se você colocou tudo sem pensar você abriu seu armário e falou vou precisar disso disso e você trouxe uma mala desse tamanho primeiro que você teve que pagar mais no aeroporto excesso de bagagem e segundo que você vai ficar carregando esse negócio inútil pra lá e pra cá e vai abrir e falar porque eu trouxe meu terno e gravata como meu cachorro veio parar aqui e o que acontece sua viagem vai ficar mais pesada a nossa vida é uma viagem esse planejamento o que que é o que foi esse planejamento pra arrumar a mala os nossos desejos eu quero isso eu quero aquilo eu quero ser isso eu quero ir pra lá todos os nossos desejos e depois você tem a sua mala com a viagem com tudo lá dentro e o que é isso o que é essa mala que você tá carregando agora todos nós estamos carregando uma mala agora porque a gente tá viajando e que mala é essa é o seu karma todos nós viajamos nessa vida com a bagagem kármica se a sua bagagem é pesada ai meu Deus alguém colocou essa bagagem aí e foi você mesmo você planejou que ia lá dentro no aeroporto quando você faz viagem internacional alguém pergunta você arrumou a mala ou alguém mais arrumou por você não eu arrumei então tá bom carrega e não só essa bagagem é pesada tem um monte de coisa inútil tudo que vocês tem na bagagem de vocês é útil ou não não e não só essa bagagem já tá bem pesada como eu continuo acumulando eu vou passeando e pegando nossa isso é bom isso é bom isso é bom e o que acontece com a nossa bagagem é muito peso pra carregar e o que acontece com uma bagagem pesada além de você ter gasto dinheiro com excesso de bagagem a sua jornada vai ficar muito mais lenta e cansativa e sofrida a maioria das pessoas tá reclamando da vida ai a vida é ruim a vida é isso não acontece nada eu não progrido e por que? você colocou um trambolho nas suas costas? quem escolheu isso? foi coincidência? foi fatalidade? foi alguém da sua família? foi seu chefe? não foi você mesmo você arrumou sua mala e você tá carregando e além de você não se esforçar pra esvaziá-la você tá se esforçando pra enchê-la mais ainda eu vou enchendo e eu vou sofrendo mais parece estranho mas é o que a gente a gente vive dessa maneira e a minha pergunta é será que isso tem alguma solução? será que a gente pode mudar isso? pra que serve esse raio de karma? nós somos escravos desse negócio eu vou ter que ficar carregando essas pedras? como lidar com isso? como viver com karma? porque a gente não tem como a partir de agora não fazer mais karma eu preciso aprender e pra que serve isso nas minhas vidas? nós vamos continuar discutindo isso nas próximas aulas alguém tem alguma pergunta? eu não vai que gera um karma mas não se preocupa se você pensar você já tá gerando então já dá vazão porque já foi uma vez tava o Paramahansa Yogananda meditando e o Swami Sri Yukteswarji o mestre dele e aí ele tava meditando pousou um mosquito ele começou a ficar incomodado ele falou meu mestre tá olhando eu tenho que e ele não conseguiu mais se aguentar ele fez assim e aí ele pensou hum vai ser karma negativo não vou ele baixou a mão aí o mestre abriu ele falou vai e mata esse mosquito você já matou ele mentalmente você já fez karma então não se preocupem se você tem alguma dúvida e mesmo se você não expressar já tá feito seu karma eu tenho uma dúvida eu tenho uma dúvida em relação a motivação como que a gente pode fazer pra ter uma motivação um pouquinho melhor no sentido eu me motivo a crescer no meu trabalho pra eu alcançar o sucesso pra eu alcançar sei lá uma posição financeira pra eu alcançar um cargo maior como que a gente consegue fazer com que essa motivação seja mais nobre seja pensando de uma forma mais conectada com Deus claro que na teoria acho que fica muito simples pensando em Deus pensando o que a gente quer fazer o bem pro próximo mas de uma forma um pouquinho mais prática ou mais profunda como que a gente consegue fazer com que essa motivação seja menos individual menos pro ego e mais pro divino muito legal Deus deu características e capacidades individuais pra cada um todos os seres humanos tem potenciais e habilidades diferenciadas será que eu devo explorar ou não porque se é individual eu tô gerando o ego eu tô gerando o karma e eu tô aumentando o meu ego não eu tenho que primeiro parar de fazer ações negativas e começar a fazer ações positivas e depois gradualmente eu me preocupo em não gerar mais ações mas o meu aspecto principal na vida agora é eu tenho que parar de fazer negativo e fazer positivo então explorar os seus potenciais divinos explorar as habilidades e as capacidades que Deus te deu não é negativo é positivo se Deus te deu a capacidade de ganhar dinheiro você tem que ganhar se Deus te deu a capacidade de escrever um livro ou de falar ou não importa utiliza mas qual é a diferença disso o que vai demonstrar e significar se isso foi positivo ou negativo o que você vai fazer com aquilo depois Deus me deu a capacidade de ganhar dinheiro e produzir mas o que eu estou fazendo com o dinheiro que eu ganhei então sim é um ato individual eu estou trabalhando e eu estou ganhando dinheiro mas eu estou ajudando com o meu dinheiro Deus me deu o talento de curar as outras pessoas então eu sou um médico tudo bem explora é uma capacidade individual explora com toda a sua força com toda a sua energia porque você está oferecendo sua gratidão para Deus por ter te dado essa condição mas usa a sua profissão usa o seu talento sua capacidade para servir para fazer o bem e jamais para algum aspecto negativo e jamais só para o seu benefício próprio ficou claro? sim obrigado e não esquece de oferecer para Deus não importa se é mecânico ou não mesmo se você não sentir que se ofereceu para Deus mas fala Deus eu vou te oferecer agora essa palestra Deus eu vou te oferecer agora esse ato de cozinhar Deus eu vou te oferecer essa reunião Deus eu vou te oferecer essa viagem não importa lembra dele se você sente ou não faça isso e de um ato mecânico gradualmente isso vai se tornar sentido e quando isso começar a entrar no seu coração é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer na sua vida sentir que não é uma teoria mas ele está te apoiando e fazendo tudo acontecer gradualmente a gente tem que chegar nisso mas a gente tem que andar certo? Sr. Medir se eu roubo um quilo de farinha ou se eu mato uma pessoa a pena para esse delito ela tem que ser proporcional ao que eu cometi o exemplo que o senhor deu do santo que quase morreu lá numa estágua porque espetou algumas libélulas em encarnação passada me parece não proporcional como é isso? você vai ter que entrar com uma ação na justiça nós vamos discutir isso nas próximas aulas mas a gente não existe uma tabela de que você faz isso e você vai receber dessa maneira é como eu falei a gente sabe que uma semente vão gerar vários frutos e depende também desses quatro aspectos motivação esforço intensidade de ego como ele fez isso com prazer ou foi sem querer qual era a atitude dele e o sentimento dele e assim por diante as punições vão ser diferentes eu estava conversando também outro dia uma pessoa pode matar alguém intencional ou sem querer culposo ou doloso as duas vão ser punidas mas uma vai receber uma punição maior do que a outra então essa lei é sempre perfeita se você tem consciência se você usou o seu livre-arbítrio e você fez aquilo com intenção o resultado sendo bom ou ruim vai ser maior se você fez aquilo sem intenção ou sem consciência o resultado bom ou ruim vai ser mais tênue mais leve depende da sua consciência da sua atitude certo nós vamos nos aprofundar nisso com o passar das aulas obrigado Ismael Baba ter medo do karma então eu provoco eu faço uma ação e eu vou lá e vou tentar purificar aquilo mas é na verdade porque eu estou com medo do karma então essa intenção esse sentimento do medo já despurifica tudo uma pergunta para vocês eu estou adiantando uns pedaços um karma positivo pode anular um karma negativo pode eu acho que isso é mais uma vontade né de o poder da afirmação positiva né pode é tomara que sim o que que vocês acham eu não queria dar essa notícia ruim de sexta-feira à noite chuvosa mas um karma positivo não elimina um karma negativo você pode estar fazendo um monte de positivos mas o negativo vai continuar lá será que eu deveria ter medo do karma ou não não eu deveria ter preocupação em como agir o que já foi feito o que adianta já está lá no meu nome o que adianta eu ter medo o medo ou a preocupação e agora o que que tem lá na minha bagagem você que arrumou a mala agora não adianta olhar no meio da viagem já está carregando ela já pagou o excesso então eu não deveria ter medo do karma isso é os próximos capítulos mas eu deveria me preocupar como agir e não o medo da punição e se você já agiu errado e está com medo da punição assume se você vai ser punido o que significa você vai se livrar daquilo não é punição Deus não quer punir ninguém ele quer ensinar é diferente nós vamos compreender um pouco mais amanhã nós vamos entrar nos tipos de karma tem karma que a gente já fez tem karma que a gente faz agora tem karma que resultou nessa vida tem karma que vai resultar na próxima nós vamos entrar um pouco mais nesse assunto nas próximas será que existe alguma linha de crédito assim que a gente acumula e depois pode ser que tenha uma balança divina alguma coisa assim não não sei é uma curiosidade engraçado me lembra dessa pergunta nas próximas a gente vai chegar lá eu não quero estragar a graça do resto tem duas perguntas na verdade a primeira seria com relação a motivação que a galera colocou e a expectativa como que a gente poderia diferenciar igual você falou se Deus te dá um dom inato você é um médico que faz uma cirurgia cura bem para os pacientes aí na hora que você vai operá-lo se o paciente você tem motivação você cria uma expectativa de curá-lo então eu estaria entrando num karma porque eu estou usando o meu dom ou não como que a gente deveria ser esse dom inato da expectativa pelo que eu entendi qualquer expectativa gera karma é isso e não existiria uma expectativa positiva e uma negativa qualquer tipo de expectativa você está colocando no teu ego eu vou esperar curar esse paciente se você não entrega isso a Deus mas ele está usando o dom ele fala assim eu quero curar o coração porque eu sou bom e eu consigo sem a consciência de entregar mas ele está usando uma motivação de um dom isso equilibraria um pouco as coisas ou não o que acontece com gerar expectativa isso também é um assunto mais pra frente é uma é uma atitude ao se viver chamado de karma yoga como eu deveria agir como eu deveria fazer qualquer ação na minha vida para que eu não seja tão refém desses resultados positivos negativos que eu não seja que eu não eu seja impotente pra isso o que acontece quando você gera expectativa pra alguma coisa o que a gente conversou o karma e o karma pode vir de duas maneiras você tem grande expectativa mas está na sua mão o resultado então se não está na sua mão essa grande expectativa que você colocou pra realizar uma ação pode trazer duas respostas deu certo eu fiquei feliz e deu errado eu me decepcionei mesmo usando o dom inato mesmo usando o dom inato não teria porque aí você fica contrabalanciando a questão se você usou o seu dom inato e colocou expectativa você está sujeito a receber sucesso ou fracasso usando o seu dom inato ou não e o sucesso ou fracasso já são frutos da ação mas são frutos imediatos e a nossa vida inteira vai ficar sempre nisso será que é bom será que é ruim será que vai dar certo será que não vai e a gente vai gerando mais karma porque a gente vai aumentando o nosso desejo então esse é o princípio do karma yoga e de como viver e nós vamos discutir um pouco mais pra frente eu não quero entulhar tudo em vocês hoje porque já foi demais certo então a gente vai fazendo isso em cada aula se vocês tiverem perguntas referentes daquele pedaço vocês perguntam e se vocês tiverem outras perguntas podem ir colocando na cestinha e aí a gente vai respondendo certo por hoje chega de karma vamos fechar os olhos por favor de olhos fechados e com atenção na respiração nós vamos orar ó Deus ó mestres até hoje eu vivi mas sem saber direito como fazê-lo até hoje até hoje eu agi mas sem entender que todas as minhas ações me trariam um resultado ó Deus até hoje eu existi e ignorei a sua presença quando eu olho quando eu olho pra minha vida eu vejo bom e ruim e eu não entendo o porquê mesmo tentando fazer o bem muitas vezes eu recebo negativo mas agora eu começo a compreender ó Senhor que foi a minha ignorância ao viver que foi a minha falta de consciência e compreensão dessa existência eu vou mudar eu vou crescer eu vou me libertar eu vou aceitar a sua presença na minha vida e eu vou lembrar cada vez mais de você me permitindo agir em cada pensamento, palavra e ação disciplina nossas vidas nos dá mais amor nos ensina a servir e se tivermos que ainda continuar agindo e gerando sementes que sejam sementes do bem pra gerar mais amor mais paz mais positividade e harmonia em toda parte que as bênçãos de Deus e dos mestres permeiem nossas vidas e que essas bênçãos tragam clareza ao viver e que em cada passo seja um passo pra frente e não pra trás e que em cada passo nossas bagagens se tornem mais leves e não mais pesadas nós precisamos aprender a celebrar a vida e não a sofrer na vida nós precisamos aprender a viver e não a sobreviver está nas nossas mãos depende da sua vontade eu agradeço a Deus e os mestres por essa oportunidade divina por essa nossa reunião inspiradora eu agradeço a todos vocês pela presença vocês são nada mais do que a própria presença do divino manifestados em forma individual e tentando lembrar me conectar e experienciar essa presença em cada um de vocês eu me curvo a todos com gratidão amém amém muito obrigado a todos e a gente continua amém 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 amém